Música Bom galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft Mods Então quem gosta tem que deixar o like agora pra gente continuar trazendo mais episódios pra vocês, tá? Estamos aqui novamente com mais uma das criações do Trevor Henderson Que pra você que não sabe foi quem criou o Siren Head, aquela criatura cabeça de sirene E também o que eu trouxe ontem pra vocês no canal que foi o Bridesworms Que é basicamente o Verme da Ponte Inclusive se você não assistiu, clica no card e vai lá pra você acompanhar, fechou? Vamos lá gente, começar com mais um vídeo de terror Porque Cartoon Cat é como se fosse um gato, porém um pouco estranho, tá? Ah, obrigado Pelo que eu tava lendo ali no site, ele, ele é um gato, como é que é a palavra? Esqueci É a cripta, o que significa cripta? Eu não sei o que significa cripta Cripta é tipo umas construções hemorragicamente construídas Ele não olha no Google, ele não olha no Google, relaxa Eu vou te admitir, mano, eu tô com medo porque ele mesmo disse que essa é a sua criação mais do mal Mais do mal, né? Como é que eles, como que fala? Tipo aqueles cofres que ficam embaixo das casas Sei, eu... Ah, tô ligado, tô ligado, esqueci o seu nome, mas o que que é? Sim, isso, a cripta Boa, ajudou muito, Igor, agora eu sei o que é o Cartoon Cat, eu sei o que é Mas é o seguinte, ele normalmente, pelo que eu tava falando no site Ele é uma criatura que fica dentro de caverna É uma criatura que se esconde nas sombras, entendeu? Então... E ela não sai de lá E ela não sai O que a gente vai fazer é se equipar dentro de uma caverna Porque aí a gente vai juntar o útil ao gradável A gente vai tá lá, psh, melhorando e vai chegar ao Cartoon Cat Não vai não, trouxa, vem cá, vou te matar aqui rapidinho Falaram que ele não é imortal nem indestrutível Mas ele já matou muita gente Exatamente Exatamente, é comida, a gente pede comida pra ficar vivo Mas você é bis Vamos pegar aqui, só porque isso aqui é o foco do seu canal, porquinho Não pode matar Vamos lá, gente, foco no objetivo Vamos pegar aqui um pouco de comida e vamos descer pra gente minerar Porque a gente vai precisar encontrar o Cartoon Cat E ver o que ele é capaz de fazer com a gente, tá? Outra coisa, eu li algumas coisas no site E fiquei sabendo que ele, mesmo que a gente fique no GM1 Ele vai e tira o nosso game mod Tá ligado? Juro pra você Eu vou ter que pensar isso, eu vou ficar no game mod Não, não, vamos encontrar ele depois Ah, não, mas fica você, vai, fica você aí Só você Ok, só porque você me disse, eu não queria Não, fica, fica no Sirvago, fica no Sirvago A hora que a gente encontrar ele, a gente coisa Tá? Porque a gente primeiro, a gente vai ficar aqui normal Ir atrás de minério, de madeira, pra encontrar ele depois, tá? Ah, entendi Vamos encontrar uma caverna meio escura primeiro Me segue aqui, Rigop, você vem cá também, Zex Vou me encontrar uma caverna que seja um pouco aberta na parte de baixo O que foi? O que foi, Alex? O que é aquilo? É a sombra O que tem uma nevo aqui? Ai, é o... é o coisa Ai, que susto, esse aqui é o Sair Red Porque aqui não tem nada não Porque aqui não tem nada não Mas tem uma caverna, mas tem uma caverna aqui Vamos pegar aqui pra gente... É uma caverna grande na frente, Rig? Terra Tá, vamos descer então Mentira, não tem saída Ai, tá tudo... Tá tudo coisado Tá, me ajuda a fazer tocha, por favor Tá muito escuro aqui dentro Fiz aqui tocha Fiz aqui, ó Bom, gente, vamos ficar aqui nessa caverna mesmo Tentando de se equipar Porque eu acho que uma hora ou outra Já que a gente tá aqui, ele vai aparecer Igual eu falei Mas você acha que ele vai aparecer cedo ou só depois? Eu acho que como a gente acabou de abrir o mundo E começou a gravar agora Vai demorar a questão de minutos Pra ele aparecer, Vizex Ô Alex, mas você falou que ele aparece em caverna escura E iluminando não tem a probabilidade Não, 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 não Essa caverna, ela básica Ela já é escura, Rigopes Entendeu? E a gente só elimina uma parte dela, mano Porque lá embaixo ali tá bem escuro também Exato, gente Não é aquela parte dele, Alex Ali é bizarro, velho Ali que é bizarro Vai ser o seguinte Vamos ficar um pouquinho aqui na parte de cima Só a gente se equipando, tá? Vamos pegar aqui Tentar pegar uma armadura, pegar a tocha Porque aí a gente começa a descer pra parte de baixo Iluminando Beleza Aí vai ser a hora do terror Aí vai ser a hora que ele vai aparecer e matar a gente, mano Vai ser a hora que todo mundo vai ter com medo Então, sabe qual que é o pior do Cartoon Cat? Ele é aquele tipo de assassino que conversa com a vítima Isso é a pior coisa E ele segue ela, tipo, aonde ela for Subiu em cima de árvore, ele vai e sobe também Entendeu? Porque se ele fosse aquele assassino que Ah, eu vou matar, matei, pronto Mas ele conversa Será que ele é um gato? Vamos pescar peixe Vai ver ele gosta Boa sorte Boa sorte Tá, gente Pegamos muito carvão Acho que já tava necessário já, hein É, eu tenho aqui alguns iron Mas tem, tá esquentando carne aqui Tá, pega a carne Vamos descer? Vamos, vamos Mas aqui não tem saída Essa descida não tem saída Vamos tentar encontrar a caverna então por aqui Que camada que a gente tá? A gente tá na camada, não tem como ver Não tem como ver, né? Vai tentar descer Eu vou fazer o seguinte Só toma um cuidado Se encontrar, sai correndo Não fica perto dele, de verdade Não fica Voltou, voltou Galera, tinha dado pra travar a dia de leves Pc da xuxa Por bom Vamos lá então Desce vocês dois Na verdade eu vou com vocês Vamos lá Aqui onde eu já tô, Alexei Vai lá Vocês encontraram alguma coisa aí? Alguma caverna? Não Pior que não Tá Eu vou dar uma olhadinha aqui fora Se eu não encontrar nada Eu realmente desço com vocês, tá? Tá, tá, ok, ok Pera aí que eu vou só subir Vou descer lá junto com os xx Tá, vai dando uma olhada O rig morreu, mano Meu Deus O rig é burro, gente O rig é burro, relax Galera, acho que eu encontrei outra caverna Cadê, cadê? Dá a TP, dá a TP, dá a TP aqui Vem cá Deixa eu ver Encontrei várias na real Só que eu não sei se é muito grande, não Mas você foi pra onde? Por onde? Pode a TP, a TP Eu libero, pode ir pra cá Não, tá, pode Deixa eu colocar aqui o carvãozeiro Zegs, essa aqui é grande Nossa, essa aqui é muito grande Vamos ver o local que desce Pra gente conseguir chegar na camada Lá embaixo mesmo Nossa Ah, não, não, não Desceu tanto O subsolo onde ele vai, né? Isso, exatamente, meu querido Vem pra cá, Igor Você tem que vir junto Todo mundo Tá, tá Vou aí Não, aqui ele sai pra fora Mano, e o pior de tudo É que já tá de noite A gente nem percebeu escurecendo É, filho Esse negócio aqui vai rápido Cadê, vem cá? Aqui, aqui, dá Aqui, aqui, ó Aí dá, aí dá Aqui dá 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 Dá, Rig Deu uma volta Deu uma volta em mim, véi Vai, vamos sair daqui Vamos encontrar outro lugar Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vai, vai, vai Desce, desce Vai ter que ser aqui mesmo Aqui Aqui, aqui, aqui Boa, boa, boa Vamos descer Eu não quero descer não, Alexi Ele vai tá aí Mas essa é a intenção do Fitch A gente tem que encontrar ele, Zex Não, não, não Vai, me ajuda a descer aqui Vai, vai quebrando Você vai ter que quebrar bem, né? Não, vamos ter quebrando Vamos descer reto Eu tô descendo reto Ah, não Tô junto com o Zex Mano, que susto, véi Que ódio Mano O que foi? Matou vocês? Não Mano, que horror Eu tava minerando Minerando Aí o bicho espanou nas minhas costas, véi Mano, eles estavam olhando pra nós, Alexi Sabe quando você coloca a sua cabeça, mano? Mano, é muito estranho Sobe, sobe, sobe Cadê ele? Gente, cadê ele? Ele tava aqui Sumiu? Você me tampou, tô sem picareta Dá bloca aí, Alexi Mano Tá conversando com a gente É... Fala assim, ó Vai embora Mano, é sério que você... Peraí, peraí, peraí O que ele tá falando? Calma, Zex O que ele tá falando, Hig? Ele tá falando alguma coisa, tipo É... É sério With me into T-Mob's Battle Ele me encontrou Ele me encontrou, ele me encontrou Ele me encontrou Dá bloca aí, Alexi Calma, torcendo, torcendo, calma Continua, ele tá conversando com a gente Cuidado Ai, a música dele voltou, Alexi Calma Alexi, você me salvou Boa, boa Desce aqui, Hig, desce aqui, Hig Cuidado Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Desce, desce, desce Quebra aqui, quebra aqui Calma, Zex Por que você tá me batendo? Mano, essa música tá com muita aflição, velho Não sei se ele vai aparecer a qualquer momento Quem que ele olhou primeiro? Ai, obrigado O Zex Acho que o Alex Eu vou ser, não sei Ele vai vir atrás de quem ele olhou primeiro É, então Eu acho que ele olhou pra mim e pro Hig E depois ele vai eliminar os outros Gente, vamos subir, vamos subir Faz o seguinte Ai, mano, credo Essa música Pera aí, deixa eu subir Deixa eu subir, calma aí, Zex Ó, vamos subir por aqui primeiro, ó Vamos ver se ele tá ali Cuidado Sai daqui, bicho Sobe, gente, sobe, 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 sobe Tô tentando Eu tô sempre carinhando Me ajuda aqui, Alexi Ai, mano, que agonia essa música, velho Oi Vem, sobe, Hig, sobe Ah, ele desespanou aí, ó Medroso, Medroso Não, ele tá aqui A música tá atacando, Zex Ele tá aqui, só que ele tá esperando a gente, tipo, juntar Medroso, não fala isso Zex, não fala isso Ai, o Zex é besta, né Vamos andar, vamos tentar encontrar ele Pronto Voltou a música Ah, não Alexi, você tá vindo daquele lado, certeza, mano Junta aqui, Zex, junta aqui, Zex Tá aqui, tá aqui Mano, tá vindo tudo quanto é lado, Alexi Oi, ei Ele falou Eu não tô sozinho, Steve Eu sou o Steve Como assim, mano? Tá conversando com o Zex Ferrou o Zex Vou me encontrar ele Ele tá na parte de cima, eu acho Sai Ele conversa com a gente Ele conversa, que bizarro O Zex, eu tava brincando Vai Ai, gente Me ajuda Me ajuda Meu Deus Por que ele me pegou Por que ele me pegou e não o Zex? Ele tava nas sombras Meu Deus Velho Gente, ele tava aqui, ó Caramba, que criatura Meu Deus Gente, me ajuda A pequena quebrou Me ajuda aqui Ah, ele me pegou de novo Sai da linha, Alexi Ele tá me fechando Olha o barulho, Alexi Olha o barulho, olha o barulho Ele tá aqui, ó Mano Ai, socorro, gente Jack Me ajuda Alexi, ele me pegou Vai, vamos tentar pegar ele Mano, a música dele tá ficando mais lenta Ai, verdade, mano Meu Deus, que bizarro Tá, ele subiu, galera Ele tá na parte de cima Pegou o Zex Pegou o Zex Segui Vai, sobe, 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 Rick Vamos pegar ele Bora, 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 bora Vamos catar ele na espada, velho Vamos catar ele na espada Vai, Zeg Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Olha aí Agora Nossa, matou no estonto Mano Galera do céu Vem Mano Meu Deus Ô, perca, a gente nem conseguiu vê-lo direito Vamos sair daqui, vai Cadê ele dançando quando eu morri, Alexi? Cadê ele? Tá onde? Ai, sai, bicho Ele tá aqui? A música dele tá acelerando, Alexi Sobe lá em cima, bora fazer uma torrezinha pra ver Tá, a gente precisa encontrar ele certinho pra ver como é Olha ele ali na frente, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai Ele tá falando com alguém Ele me puxou Ele pegou o Rick Olha lá, ele puxou no Rick Mano Ele matou nós três Ai, fica... Meu Deus Vem aqui Ah, já era Tá fazendo spawn kill Eu... E agora, galera... Eu vou escorrer Ah, ele me pegou Bom, obrigado Obrigado Mano do céu, galera Mano, o que aconteceu aqui agora? Quem me explica? Ah, eu não sei, velho Mano Ele tá falando com a gente Ele tá falando alguma coisa Ele tá falando com a gente Seu tempo para jogar o... Hã? É, it's time to... Não, é hora de jogar com o... Hora de jogar com o gato Nossa, mano, que... Peraí Faz o seguinte, faz o seguinte, Zex Coloca a time set night Só pra gente finalizar certinho Pra gente ver o que acontece a noite A noite que é o terror Você tá perdendo, Rick? Que ele fez aqui? Zex, agora é a parte Zex, game mode 1, game mode Zex Pronto Ah! Game mode 1 TP Zex Mano, ele... Tá, tá no game mode 1 Viu? Ele tira o nosso coisa, Zex Steve Agora que eu tô game mode 1 Eita! Game mode 1 Olha lá Ele tira, a gente mata a gente No game mode 1 Ah! Ele tira o nosso game, galera Mano, é igual eu falei pra vocês É uma criatura... Ah, ele tá me puxando Ele controla o nosso game mode Ele tá me puxando, gente Ah, ele fala Dead, Zalflox É Fox Ele me puxou e me matou Gente, eu acho que não tem como mais a gente ficar vivo nessa parada Vamos ver o seguinte, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se vocês querem uma segunda parte Da gente tratando de pegar o Cartoon Cat Ou fazendo alguma batalha dele contra o Silent Head Ou alguma outra criatura Comenta muito pra mim E deixa o like É muito importante Pra gente trazer mais vídeo Então é isso, galera Tchau 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 Tchau